Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Sir Skyline Cidade Sem Mote. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos iniciar... Bom, ainda vamos continuar na fase 4, que é trânsito, transporte e zoneamento. Só que agora eu vou fazer... vou botar em prática uma experiência, tá? Que é separar a residência do comércio. Eu vou separar totalmente. E o que é que eu vou fazer? Eu estava até comentando com o pessoal do WhatsApp, tá? Do grupo dos prefeitos. Inclusive, se quiser entrar, é só você ir no Facebook, né? No Sir Skyline Brasil Oficial, que lá tem fixado o link do grupo do WhatsApp. O que é que eu quero fazer? Bom, o sul da cidade é essa parte aqui que eu estou passando com o mouse, certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês, aqui, como está o meu sistema. Como está vendo? Eu misturei residências de alta e baixa com escritórios e comércios de alta e baixa também. O que eu quero fazer? Eu vou tirar as residências daqui e vai vir toda para a parte norte, centro-norte, ó. Toda aqui. A gente vai comprar esse quadro, esse quadro também. Só que aqui vai ser o aeroporto. O que eu quero botar o metropolitano, que libera com 80 mil habitantes, né? E o de carga. Bom. E aqui, como aqui tem uns comércios, tá vendo? Eu vou tirar esses comércios daqui. Vou retirar alguns acessos que tem, tá vendo? Vou liberar, deixar só um acesso central aqui mesmo para a área residencial. Com exceção aqui, ó. Com exceção aqui, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou colocar um pedágio. Sim, vou botar um pedágio justamente para o pessoal. Não. Para falar, para a verdade, nem precisa. Eu vou, eu vou, é, é, animar mesmo. Vou cortar de vez esse, essa conexão. Vou deixar para o pessoal da residência que vai ser tudo aqui, usar transporte público. É claro que eu vou ter que intensificar. Por exemplo, como aqui, ó. Eu já coloquei, deixa eu abrir aqui o painel de metrô, ó. Pronto, tá vendo, ó. Eu já expandi o metrô aqui subterrâneo. Inclusive, o pessoal falando aí que não tá, não tá conseguindo, ó. Aqui tá indo de boa, ó, tá vendo, ó. Não tô tendo problema nenhum. Com o metrô. Eu acho que deve ser algum tipo de mod, o vestígio de arquivo de mod, de configuração. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Subterrâneo, ó. Tá vendo, o pessoal tá até usando aqui, ó. Viu? Aqui e também coloquei aqui, ó. Show? Então, esse episódio a gente vai ser focado nisso. O que que eu vou fazer? Eu vou tá... Eu vou tá... Vou tá... Mexendo primeiro. Na... Como tá com a demanda aqui, vou... Expandir aqui, vou fazer o acesso de rodovê que eu preciso fazer aqui que não tem, tá? E vamos... Expandir um pouco mais aqui as residências. Residências. Entendeu? Aí, eu vou vir aqui, ó. Onde tem residências, eu vou começar a remover residências daqui. Não posso remover tudo aqui. Aqui tem... Só aqui deve ter, ó. Quanto de população? 6 mil. Não dá pra remover assim, 6 mil do nada, né? A gente precisa ir removendo aos poucos. Certo? Certo? Agora, tem... Eu tenho visto que o pessoal, tanto nos grupos do Facebook oficial, o comum e o oficial, falando sobre... Ah, a minha demanda cai, é... Fica pedindo e tal. Bom... Os cidadãos, a população também cai muito. Os cidadãos são como ciclos. Eles vêm de fora da cidade, tá? E alguns nascem da cidade. Aí, o que que acontece? Eles nascem, envelhecem, reproduzem e morrem. Óbvio. Aqui, ó. Tá vendo? Olha a minha taxa de crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? Adultos e idosos. 27%. Eu tenho aqui uma taxa de óbito. Eu acho que... Ah, tá. Ih, rapaz. Onde é? Agora eu não lembro. Tem um infográfico. Depois eu vou procurar. Enfim. É... Quanto um monte de gente morre, isso interfere no imposto. Que é o que a gente tem arrecadação aqui, ó. A minha maior arrecadação é residências. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em não perder residências. Entendeu? Esse é um... Esse é um grande... Uma grande preocupação. Como é que o pessoal morre também? De velhice. Barulho. Ó. Barulho. Aqui, ó. Tá vendo? Barulho. É perigoso. Por isso que eu quero jogar as residências todas pra cá. Que aqui, ó. Tá o pessoal, ó. Doente, ó. Com barulho. Quero tirar daqui. Deixar todos os comércios. Aqui, eu coloquei, ó. Alguns monumentos. Eu vou tirar. Com a exceção desse aqui. Esse aqui, pra falar a verdade. Eu vou fazer uma... Um sisteminha aqui. Vou botar ele pra cá. Entendeu? E aqui, eu vou deixar tudo sem monumento. Bom. Eu vou... A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou tá colocando a velocidade mais avançada. Tá? Tá colocando a música pra vocês escutarem aí. Assim que a gente terminar, a gente volta. Entendeu? A vantagem de botar a velocidade mais avançada é que eu posso controlar o episódio e dar uma diminuída dele, certo? Então é isso, pessoal. A vantagem de botar a velocidade mais avançada é que eu vou fazer. A vantagem de botar a velocidade mais avançada é que eu vou fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.